Economizar na conta de luz é o que todo mundo quer e a tecnologia permite aproveitar a luz do sol para gerar energia. Os equipamentos não são populares porque ainda são caros, mas o empresário do Recife fez as contas e percebeu que em oito anos vai conseguir pagar o investimento e praticamente se livrar da conta de luz. Veja como o sistema funciona na reportagem de Larissa Pereira. A luz do sol, quando bate nessas placas, vira energia elétrica, suficiente para acender lâmpadas, eletrodomésticos ou fazer, por exemplo, funcionar a máquina de gelo de Daniel, que vem de raspa-raspa nesse carrinho pelas ruas de Boa Viagem, sem precisar pagar energia. Eu posso me deslocar para qualquer lugar, para qualquer estado, qualquer ponto que tenha luz, que tenha energia solar, sol. E quando acaba o sol, eu tenho uma bateria estacionária que faz com que ela, depois da energia solar, ela venha automaticamente por a lâmina, puxa a carga da bateria e funciona o motor, a luz de LED, o som. Numa casa, o sistema de energia solar precisa basicamente de uma estrutura como esta, mas só um profissional com curso na área pode instalar esse sistema. A CELP, ela apenas supervisiona a instalação em relação à qualidade dos equipamentos instalados, o medidor. Todos têm que apresentar certificações pelo Inmetro e, de acordo com toda a instalação, estando de acordo com as normas vigentes, a CELP aprova e a pessoa já começa ali a fornecer. Lembrar que não é possível gerarmos sem o consentimento da CELP. Os preços variam entre 8 e 10 mil reais para instalar em uma casa de 200 metros quadrados. O Senai oferece um curso e ensina os benefícios dessa tecnologia. Já estamos nos movimentando, juntamente com outros colegas aqui do Senai também, fazendo projetos para levar para cidades pequenas, trazer a participação de iniciativa privada, para transformar uma praça, uma zona rural, toda a energia solar. Fábio, dono desse posto de combustíveis na Avenida Norte, não pensou no valor do investimento, mas sim na economia de energia a longo prazo. A conta aqui só não era mais cara do que a folha de pagamento dos funcionários. Passava dos 4 mil reais. Depois que ele encheu o telhado de painéis solares, a conta não chega a 80 reais. Com a economia na conta de energia, o dono conseguiu investir no posto. Ele mais que dobrou o número de funcionários. Passou de 9 para 19 profissionais. E ampliou o horário de funcionamento. Antes aqui fechava no domingo e só funcionava sempre até as 10 da noite. Agora não fecha mais. Funciona durante 24 horas, todos os dias da semana. A gente vai começar ainda a pagar o financiamento, que tem carência de 6 meses, que a parcela média vai dar 4 mil reais no mês, durante 8 anos somente. Então assim, o que eu gastava de energia já não gasto mais. O meu projeto sobre energia, onde eu já utilizo na ampliação do posto, por exemplo, na questão da nossa conveniência, que é a parte nova de negócio do posto. Então, né? Então, né? Então, né?